Signatário dessa homenagem, senador pelo Estado de Goiás, bravo senador Ronaldo Caiado. Queria cumprimentar também o ministro-chefe de Comunicação da Presidência da República, Edinho Silva, cumprimentar o vice-presidente institucional e editorial da Rede Globo e do Grupo Globo, o senhor João Roberto Marinho, aproveitar para aplaudir aqui a presença de Laura Cardoso, de Francisco Cuoco e de Malu Mader e dizer, seu presidente, que quem fala ao final tem duas desvantagens. A primeira é que o público é menor e, segundo, que não há jeito de não ser repetitivo. Mas eu quero, em nome do meu partido, em nome do PMDB, da liderança do maior bloco, do bloco da maioria nessa casa, eu quero dizer que, ao longo dos anos, a Globo vem se destacando pelo talento, pela criatividade, capacidade de inovar e o requinte técnico da programação diária que é feita. A TV Globo acompanha as mudanças na sociedade e a sua evolução, com as contradições que essa mesma evolução acarreta, mas sem proselitismo. Todos os dias, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, milhões de aparelhos de TV são sintonizados em telejornais, em novelas, em séries rodadas integralmente, aqui no nosso país. Atualmente, são cerca de 2.500 horas por ano de produção de entretenimento. Sempre respeitando a história de todas as regiões do país, equivale à produção de 25 longas-metragens por semana. Os conteúdos que reproduzem a cultura brasileira na tela são vistos em 190 países, seja por meio de licenciamento de outras emissoras, seja pela exibição em canais internacionais próprios, como essa semana eu estava em Miami e estava assistindo O Rei do Gado, a telenovela que está passando lá nos Estados Unidos. De jornalismo amplo e plural, são quase nove horas diárias, das quais três horas são de notícias locais, produzidas pelas 123 emissoras afiliadas pertencentes às empresas independentes. O conteúdo esportivo oferece ao público as emoções do futebol, do vôlei, do automobilismo e das diversas modalidades esportivas e olímpicas. A publicidade foi importante para o crescimento da Rede Globo. E a contribuição da emissora também foi enorme para o desenvolvimento das agências de publicidade do Brasil, como demonstram os diversos prêmios nacionais e internacionais recebidos por elas. No entendimento, a Globo especializou-se em transformar sonhos em grandes produções. Tornou-se a maior produtora de cenários do mundo. No seu papel de imprensa livre e democrática, tem sido e é fundamental para ajudar a elevar o nível de informação a todos os brasileiros. Foi a primeira emissora a criar o primeiro telejornal, transmitido em rede nacional. Hoje, lido em coteste de audiência, além de um jornalismo que trabalha 24 horas por dia. Essa influência só ocorre porque, em frente às câmeras ou atrás delas, temos milhares de profissionais criativos, talentosos e competentes. É essa gente que dá qualidade à nossa televisão brasileira e faz muito de nossos produtos ganharem o mundo. As organizações Globo, muito além disso, têm se destacado em campanhas para ampliar e consolidar direitos de cidadania no nosso país, realizando projetos de grande envergadura para a cultura e para a educação do nosso povo. Meios de comunicações sólidas, estruturados e capazes de levar diferentes opções de jornalismo e entretenimento ao público brasileiro são fundamentais para que o nosso regime democrático seja cada vez mais forte. É preciso, senhor presidente, é preciso defender a independência e a liberdade dos meios de comunicações, pois não existe democracia sem liberdade de imprensa. O meu partido tem no seu DNA a luta pela liberdade e a preservação dos direitos das pessoas se manifestarem. A nossa sociedade está cada vez mais sabedora de seus direitos e é cada vez mais capaz de analisar criticamente tudo o que lê, o que vê e o que ouve. Por tudo isso, quero dar os meus parabéns às organizações Globo pelo empenho em elaborar uma programação comprometida com os interesses públicos e desejar aqui, em nome do PMDB do Brasil, muito, mas muito e contínuo sucesso para os bons serviços prestados à democracia brasileira pelo sistema Globo de Comunicação. Do meu partido, esperem sempre a luta e a verdadeira firmeza na liberdade de expressão e na liberdade de imprensa no Brasil. Muito obrigado em nome do PMDB.